Não adianta nem me julgar, porque eu sei que você também já ficou muitos dias sem lavar o cabelo. Gente, mas eu passei de todos os limites. Mas assim, sabe aquele tempo que você lava o cabelo e depois quando você vai lavar tá chovendo? Aí você, hum, amanhã eu lavo, aí depois tem umas treta na vida que você fica meio triste, achada, sem vontade de fazer nada, muito menos lavar o cabelo. Enfim, foi assim, difícil, entendeu? Mas passei de todos os limites. Você não tá entendendo a situação, o tanto de nó que tem aqui dentro. Mas antes que você me julgue mais ainda, eu vou te provar que dá pra resolver. Pois muito que bem, então se você gosta de vídeo de transformação capilar super recuperação, já clica no gostei no comecinho do vídeo, porque assim o YouTube vai entender que é um bom vídeo, e mostrar pra mais pessoas. Mas assim, fato é, o cabelo tá pôde, eu acho que se demorasse mais um pouquinho ele sairia da minha cabeça e impediria a indenização. Tá, o louro não é mais louro, tá um laranja, ele tá assim, tá com muito nó. E eu vou aproveitar pra testar alguns produtos novos com vocês. Então vai ser um recuperando o cabelo, testando produtos novos com detox na raiz, principalmente que tá necessitado. E eu vou começar com o pré-pull. E aí o que que é pré-pull, né? É o que você aplica no cabelo pré-shampoo. Se eu for lavar o cabelo agora direto com o shampoo, vai dar ruim, ele tá muito embolado. Então vai embolar mais ainda e eu não vou conseguir lavar esse cabelo direito. Então o pré-pull vai ajudar a hidratar, nutrir o comprimento do cabelo e proteger do shampoo também. E eu vou usar uma máscara nutritiva e uma recarga de teratina pra já ir nutrindo e reconstruindo o cabelo enquanto eu faço pré-pull. Ó, misturei aqui na tampa mesmo, quantidade no olhômetro. E aí, gente, você pode fazer pré-pull toda vez que você for lavar o cabelo, uma hora antes, duas horas, o máximo que você puder deixar, melhor, tá? Dá pra fazer pré-pull também com umectação. Então você aplicar óleo de coco e deixar no cabelo. Quem tiver com o cabelo muito, muito ressecado, pode dormir, né, com o pré-pull ou também usar uma máscara noturna. Então assim, o pré-pull é maravilhoso, tanto pra cabelo liso, cachaco, qualquer tipo de cabelo. Porque além dele já nutrir, né, o cabelo mais enquanto você tá aplicando, deixa um tempinho, ele tá preparando o cabelo na hora da lavagem, vai tá mais protegido do shampoo, principalmente se você usa shampoo com sulfato. E aí eu já aproveito pra, já que tá úmido, né, pra desembaraçar, porque aí quando eu for tomar banho e lavar com shampoo, não vai embaraçar ainda mais. Ó, o cabelo tá já todo emplastado de pré-pull e olha o tanto de cabelo que saiu. Aqui, obviamente, tem cabelo de 15 dias que foi caindo, né, e eu não fui tirando. Tem cabelo que quebrou agora enquanto eu tava penteando. Então, pra você saber se o seu cabelo tá caindo demais ou de menos, você precisa ter uma frequência de lavagem ideal de duas a três vezes por semana, no mínimo uma vez por semana, tá, gente? E aí você vai comparando se a queda tá sempre igual, se tá diminuindo, se tá aumentando. Porque muitos fatores podem causar queda capilar, desde hormonal, emocional e várias outras coisas. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, no final do vídeo, uma série sobre isso, sobre crescimento capilar e o que que causa a queda e a quebre, como que você pode resolver. E aí agora eu vou fazer um coque baixo e vou tomar meu café da manhã, que eu tô quase desmaiando de fome. Quem também tem pressão baixa, me conta aqui nos comentários que eu preciso tomar café da manhã, porque eu, se eu não tomar, eu já não existo. Prontinho, cabelinho já quase seco já, mas tá aqui, tomei meu café da manhã. E eu vou usar esse shampoo em barra pra testar com vocês, que eu nunca usei, mas ele tem carvão ativado, gila preta e eucalipto em minta, ou seja, é um shampoo detox. Então, pra quem tá com cabelo, assim, naqueles dias, né, assim, quem tem caspa, quem tem ceborréia, quem tem muito sucesso em lavar, shampoo detox é ótimo e esse em barra nunca tinha usado. E ele vem assim, ó, adorei, vem o saquinho. Eu acho que tem que, né, molha e vai passar esfregando no corpo cabeludo. Vamos testar. Gente, aí eu comecei a lavagem do cabelo pelo shampoo detox em barra, que eu nunca tinha usado antes. Pra mim, os ativos são muito bons, é excelente pra quem tem problema de caspa, quem fica muito tempo sem lavar, porque um couro cabelo do saudável é um cabelo que vai crescer mais forte e saudável também. Confesso que eu estranhei um pouco, foi a primeira vez que eu usei algum produto em barra no cabelo. Eu acho que é um tipo de produto que você precisa se acostumar um pouco mais. E depois que eu molhei um pouco mais o cabelo, eu senti que ele foi fazendo mais espuma. Mas a principal coisa que eu mais gostei é que eu senti aquele efeito de refrescância e que o cabelo, embora seja um shampoo detox, ele não ficou embaraçando depois, não ficou ressecado. Então eu senti que ele dá uma hidratada no fio também. Então isso aí pra mim foi aprovadíssimo. E depois desse shampoo em barra, eu usei um shampoo normal, mas matizador, pra poder limpar ainda mais a raiz. Normalmente eu não uso duas vezes o shampoo, mas como, né, tava aí muitas vezes em lavagem, precisou dar uma lavagem a mais. Então já aproveitei pra usar com o shampoo matizador, pra já ir tirando o amarelado do cabelo. E aí depois eu passei pra máscara, que aí eu misturei a máscara reconstrutora de Eudora com um pouco da máscara matizadora, pra poder também tirar o laranjado do fio e potencializei com um booster de hidratação. Porque eu gosto de fazer tudo que o cabelo precisa, que eu não fiz nos últimos tempos, que é construção, hidratação, nutrição. Eu já faço tudo num dia só. E aí apliquei em todo o cabelo, enluvando bem e deixei o tempo de ação. Depois que eu lavei, apliquei o condicionador, só que aí o cabelo já secou um pouquinho, ó. Então eu já vou vir pro tônico. Eu tenho usado esse tônico pra poder tratar o cabelo de afinamento. Principalmente, gente, quando você fica muito tempo pra lavar ou se você tem esse costume, né, de lavar uma vez por semana, é sempre bom usar tônicos. Não só pro crescimento capilar, mas pra manter a raiz limpa. Porque um cabelo com raiz limpa é um cabelo que cresce saudável, tá? Esse aqui, ó, a embalagem é da Nioxin, mas eu já misturei com outros produtos. Então o da Nioxin já acabou e o restinho final eu misturei com outras marcas. Então eu tô reaproveitando só a embalagem, que é muito boa. E aí, minha filha, você aplica esse tônico em toda a raiz e massageia bem. Porque o que vai estimular aí a sua raiz, o crescimento, potencializar o efeito do tônico, é a massagem que você faz, tá? No final do vídeo, eu vou colocar uma outra sugestão de vídeo pra vocês com todas as minhas dicas e truques pro cabelo crescer mais rápido, mais forte e saudável. E aí agora, pra finalizar, como o cabelo já tá quase seco, eu vou umedecer mais ele, porque eu tenho gostado de finalizar o cabelo com ele mais úmido pra molhado. Mas eu vou gravar um vídeo de finalização atualizada pra vocês e aí eu trago mais informações detalhadas. E vou aplicar também esse produto aqui, ó, que é um óleo, tá vendo? Mais liquidozinho assim. Principalmente nas pontas, que é onde é mais ressecado. Então eu vou umedecer e já venho mostrar pra vocês. Ninguém disse que esse cabelo tava pôr de daquele jeito que tava, viu? Porque olha como ele tá bem mais solto. O toque tá muito bom. Se você quiser potencializar ainda mais esse tratamento, você pode fazer algumas receitinhas caseiras que eu vou linkar aqui embaixo pra vocês também. Eu sempre gostei muito de misturar com maisena, creme de leite, sempre deu muito bom no meu cabelo. Dá uma super nutri-reconstrução, que o nosso cabelo ama. Mas confesso que ultimamente não tenho misturado muita coisa caseira nas máscaras, não. Deixa aqui nos comentários pra mim se você ainda usa coisa de comida no cabelo ou se você já vai mais pra praticidade das máscaras. Gente, olha o tamanho desse cabelo. Já tá abaixo do sutiã. Surreal. E o próximo passo, antes de finalizar, eu tenho usado muito essa carga de queratina. Eu já usava uma há muitos anos atrás, da... Vou colocar aqui pra vocês, que eu esqueci agora. Mas essas cargas de aminoácidos, elas são ótimas. E essa aqui em específico, dá pra aplicar no fio e deixar. Ela é sem enxágue também. Então, pra quem tá com cabelo muito danificado, principalmente se você é loira, se você faz processo químico, se você dá chapinha, escova, é muito bom. E aí eu aplico, principalmente nas pontas, que é onde mais sofre, né? Fica mais ressecado. E aí eu aproveito pra desembarassar o cabelo também, usando essa... Esse aminoácido. Porque aí ele vai reconstruindo o cabelo. Então, cabelo que tá afinando, partindo, ponta dupla, eu tenho usado ele assim. E agora eu vou finalizar e já volto pra mostrar pra vocês. Pois bem, cabelo finalizado, gente. Olha como já tá definidinho. E aí, ó, você sempre pula essa parte, você se trata de passar protetor térmico, tá? Se o creme de pentear que você usa não tiver protetor térmico, você precisa utilizar um... Esse aqui é da... Canute? Que nut? Gosto muito dele. Ele tem pH 3,5 e defrisante, sem parabenos, sem fitalatos e protege, se eu não me engano, até 240 graus. E aí, como eu vou secar o cabelo com um secador, é importante você utilizar. Mesmo que você use difusor, enfim, tem que proteger o fio porque senão você vai ficar ressecando cada vez mais o cabelo. E aí eu já passo esse defrisante amassando pra estimular ainda mais os cachos. Deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo atualizado com todas as minhas novas dicas de finalização pra mais definição, pra não ter volume na raiz ou pra dar volume na raiz. Eu tenho testado nos últimos tempos várias técnicas novas. Então já clica no gostei se você gosta de vídeo de finalização. E aí, olha o truque. Um deles que é acabou de aplicar o creme, vem amassando com uma toalha de algodão pra tirar o excesso de creme se você não quer que pese o cabelo e pra amassar e ativar ainda mais a definição. Agora eu vou deixar ele secar um pouquinho natural e depois eu vou secar com o secador e venho mostrar pra vocês o resultado final. Gente, o antes e depois desse cabelo não tem condições. Vou pedir pra edição colocar o antes aqui pra vocês verem a derrota que tava esse cabelo. Gente, aqui ele tá 90% seco e aí a primeira coisa que eu já lhe adianto, tá? Quando você faz reconstrução e nutrição a tendência é que o cabelo fique assim mais alongado com menos fator de encolhimento porque ele tá mais murchinho ele tá mais nutrido então o creme que eu usei também com bastante óleo também deu essa pesada o que pra mim é ótimo porque hoje ele fica assim super definido tá com quase nenhum fator de encolhimento olha o tamanho que tá esse cabelo quase molhado ele tava aqui ó então ele encolheu pouco porque ele tá bem definido e eu não ativei o volume então amanhã eu posso ativar o volume e com isso eu consigo mais day after mas olha como que tava aquele cabelo antes e olha agora o brilho que tá sério e olha aqui como eu matizei e o meu matizador ele é bem potente ele dá esse aspecto cinza tá o platinado ele tem menos brilho então ele tá como se fosse brilhando menos então você já imagina ó e aí até essas pontas aqui ó que são pontas de luz mais antigas que em breve eu já quero cortar conseguiu definir também até as pontas olha aqui olha esse cabelo pois muito que bem ó aqui é o cabelo finalizado gente olha a definição que tá esse cabelo olha o bagaço que ele tava antes mas ele tá ainda com aspecto oleoso como eu falei pra vocês que eu gosto de deixar bem humectado e amanhã ele vai tá mais volumoso mais sequinho então amanhã no final do vídeo claro eu mostro pra vocês como que vai ser o day after desse cabelo e como eu ativo o volume no dia seguinte pra potencializar o efeito dos cachos e deixar ele com mais volume mas gente olha esse cabelo aqui ninguém diz que é aquele do começo do vídeo sério cabelo descolorido 15 dias sem lavar ah me respeita vou seguir meu dia aqui e amanhã eu trago pra vocês o day after pra mostrar como que eu vou revitalizar e como eu vou ativar mais volume também bom e agora day after eu não dormi de touca eu dormi só com um rabo de cavalo baixo eu não tô usando mais touca pra dormir à noite depois eu conto pra vocês o porquê mas eu dormi na front setim com o rabo de cavalo baixo assim coloquei a touca só pra dormir e vou mostrar pra vocês agora o day after como ficou o final desse vídeo eu revelei pra vocês no vídeo testando escovas diferentes onde eu mostrei escovas que dão mais definição ou mais volume então se você quiser saber como que ficou o cabelo no dia seguinte após essa super reconstrução nutritiva eu vou linkar o vídeo aqui pra vocês porque você também vai aprender como eu finalizei quais são as melhores escovas e como ficou o cabelo no dia seguinte pra você também escolher a sua melhor finalização deixa aqui nos comentários qual produto você mais ama na sua rotina capilar e não esquece de se inscrever no canal se for novo por aqui um beijo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau